Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje iremos falar duas notícias barra humorzão louco da vida sobre a nossa querida desenvolvedora From Software aqui, né? Desenvolvedora dos jogos Souls que a gente muito gosta e dois rumores bem ali pesados, velho, pesados mesmo. Um deles é sobre o próximo jogo da From Software que já está meio que em desenvolvimento e que está pra ser, entre aspas, anunciado. E o outro é o fato do Demon's Souls Remake que está vindo para o PS4, né? Vamos comentar sobre esses dois assuntos muito interessantes, né? Então antes de começar o vídeo, se você quiser participar pra concorrer pra ganhar um Prestigeon 5 ou um Xbox Series X, acesse o meu link na descrição aí pra você participar, bem legalzinho, bem tranquilinho, leia as regras com atenção, puxa o boquinho, você está aqui do nosso lado e vamos pro vídeo. Bem, vamos começar então com a primeira notícia aqui falando sobre o próximo jogo da From Software e um possível sucessor de Bloodborne. Sim, né? Rumores estão aí à torta e direita. Toda hora aparece um rumor aqui e acolá. Muitos acabam acertando, que foi o caso do próprio rumor do Elder Ring, né? Que a galera falou que era um jogo com o R.R. Martin, com uma pegada mais nórdica. E a gente viu que isso daí era totalmente verdade, né? A gente tinha ali o R.R. Martin por trás do desenvolvimento do jogo, ajudando na história. A gente tem uma pegadinha um pouco nórdica no jogo, embora não é nada muito focado nesse tipo de mitologia. Mas sempre teve esses pequenos vazamentos, né? Não sei se vocês lembram, na época lá, teve gente falando de rumor que ia ter o Demon's Souls Remastered, estavam corretos. E a fonte desses rumores aqui que eu citei aqui é a mesma pessoa agora que está falando novamente desse novo rumor, desse novo jogo da From Software, que inicialmente já ia ser anunciado esse ano. Mas devido aí, né, as coisas que nós tivemos durante esses últimos anos aí, esses últimos dois anos, né, isso daí foi adiado e provavelmente só vai ser mostrado ano que vem, o novo jogo da From Software, que está com o codinome de Velvet's Veil, né? Jogos da From Software tem esse nome de projeto antes dele ter o nome real. E o nome do Bloodborne, por exemplo, era Project Beast, né? Então a gente tem esse tal de Velvet Veil aí, que possivelmente aí é um jogo que vai vir aí. O próximo jogo da From Software, ele já está nos estágios iniciais, basicamente. Ele está pra vir aí, ser mostrado logo em breve, tá? E esse jogo é simplesmente um sucessor espiritual de Bloodborne e desta vez também um exclusivo de Playstation. A From Software já trabalhou algumas vezes com a Playstation, nos seus exclusivos como o Demon's Souls e o próprio Bloodborne. E agora parece que ela está voltando aí pro Playstation agora pra fazer um exclusivozinho com eles, né, com esse codinome. De fato, isso faz sentido na questão de ela estar desenvolvendo já um jogo, tá? Porque a gente sabe muito bem que Sekiro foi anunciado ali, né, foi lançado lá pra março de 2019. E na E3 de 2019 a gente teve a primeira amostragem ali de Elder Ring. Então, né, no momento que a From Software já estava lá no Sekiro, ela já estava planejando, já estava nos estágios iniciais do Elder Ring. E aí agora, né, que Elder Ring vai lançar, ela provavelmente já está, ou já pode estar até começando já o seu próximo projeto que vai vir depois de Elder Ring. Porque a From Software não para de trabalhar, como todas as empresas de jogos, as suas maiorias, elas já começam outro projeto já quando está terminando um, né, porque assim eles conseguem. Tipo o Playstation, cara, o Playstation 5, às vezes os caras já estão planejando o 6 já, mané, a gente não sabe. Mesmo que isso vá ser muitos anos depois, sabe? Então eles meio que não param de pensar nisso e trabalhar em projetos novos. Então isso realmente faz sentido, que a From Software já está com um projeto na mesa, assim, né. Agora, se realmente é um sucessor espiritual de Bloodborne, é algo ligado, parecido com Bloodborne, ou Bloodborne 2, não sei, a gente não sabe 100%, a gente só tem esse pequeno rumorzinho aí, mas que é um cara que já acertou, ele descobriu sobre o Deracine na época, ele acertou muita coisa sobre Elder Ring, antes de Elder Ring aparecer mesmo, como eu lembro da época desses rumores aí, então, né, pode ser que realmente tenha algo a ver. Agora o jogo é realmente um Bloodborne 2? Isso aí eu não sei, pode ser que não seja mais um sucessor espiritual mesmo, como eles falaram aqui. Pode ser que, sei lá, para a visão da From Software, Bloodborne já se fechou direitinho ali para eles, então melhor do que eles terem que criar uma história nova e ao mesmo tempo seguir as regras do universo de Bloodborne, às vezes é mais fácil eles criarem uma história, uma IP nova, com uma história, pode ser até terror cósmica ainda, mas que não precisa seguir as regras do mundo de Bloodborne num segundo jogo, não precisa seguir essas regras de mundo, né, então eles podem criar uma história totalmente parte de fora de Bloodborne, sem se importar com coisas erradas, furos de roteiro, nem nada, então pode ser algo do tipo, muita gente quer um Bloodborne 2 e eles estão trazendo algo espiritual, um sucessor espiritual de Bloodborne, algo que a From Software já fez com Dark Souls, de Mon Souls e Dark Souls, por exemplo. Seria legal de se ver, né, vamos ver, faz até pouco sentido esse timing aí agora, porque tipo assim, né, ela estava lá com a Bandai, aí ela foi, pegou, né, fez ali o Dark Souls 3, e aí ela chegou lá, foi, agora se aliou a Activision pra fazer o Sequeiro, depois pegou e juntou todo o seu conhecimento pra fazer um projeto grandão que é o Elder Ring agora. E depois de um projeto muito grande, faz sentido o próximo projeto dela já não ser tão grande quanto o Elder Ring, e ser algo que ela meio que já sabe fazer. E, né, como já tá muita gente há muito tempo querendo um Bloodborne 2 ou algo do tipo, pra ela acaba sendo interessante e mais fácil pegar algo na linha do que ela já sabe, já fez, já macetou tranquilamente ali e criar uma IP estilo Bloodborne, né. Então, faz, de certa forma, faz sentido, né, no ritmo que a gente vai vendo aí, no timing, parece realmente fazer um pouco de sentido. Vamos ver se é realmente isso, né, torcer pra que sim, eu adoro Bloodborne. Eu queria que fosse multiplataforma, eu adoraria ver um estilo Bloodborne ali com aquela Trick Weapons maravilhosa, multiplataforma pra todo mundo jogar, mas, a princípio, é, por enquanto, exclusivo de Playstation. E agora, vamos aqui pro Demon's Souls vindo pro PS4. Eu lembro que um inscrito perguntando na live que a gente fez essa semana aí da E3, se poderia vir pro PS4, eu falei que eu acho que é algo quase impossível, tá, porque, eu vou explicar aqui, mas que voltou a surgir alguns rumores sobre isso. A gente teve a notícia lá do site húngaro, que falou, que listou como PS4, e agora parece que apareceu o Demon's Souls Remake na versão de database do Playstation 4. Eles falam que é o Demon's Souls Remake, realmente, pra PS4, não é o Demon's Souls do PS3, tá. Então, ele apareceu lá na database, mas, isso não significa que o jogo vai ser lançado pra lá, porque eles falaram que pode ser uma versão cancelada, pode ser lançada em breve, ou pode ser alguma versão de teste de desenvolvedores, pra alguma coisa do tipo. Mas é estranho ele aparecer na plataforma do Playstation 4 assim, né. Mas, por um lado, eu acho estranho, porque o Demon's Souls, ele foi um jogo pensado totalmente no PS5, no quesito gráfico, ele tem um gráfico muito bonito, algo que, realmente, né, se eles quisessem trazer agora pro Playstation 4, eles teriam que retrabalhar no jogo, pra fazer um downgrade, pra que ele funcione fluido no Playstation 4, tá. Eu acredito que não seja algum downgrade tão absurdo, porque, por mais que Demon's Souls seja um jogo muito bonito, ele não é um jogo muito aberto, assim, então, ele não tem muito peso de mundo aberto, ele tem alguns cenários um pouco mais fechados, mas, ainda assim, teria que ter um downgrade aí, um pouco claro pra galera ver, né, diminuição de resolução, talvez, e, provavelmente, o 30 FPS seria mantido sem 60, mas, seria um trabalho a mais, ali, da Bluepoint, pra fazer isso, de certa forma, até faz certo sentido ele ser lançado depois, né, porque ia ter todo esse trabalho, então, mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco cético em relação a isso, tá, porque é um jogo que foi bem enfatizado pro Playstation 5, só que, a gente teve, né, o Godfall, que ele foi, lançou o Playstation 5, eles falaram que só podia funcionar no Playstation 5, e eles voltaram atrás e lançaram pro Playstation 4, né, e o que tá acontecendo, é que o Playstation 5 não tem muito público ainda, e você não tem muito motivo de comprar um Playstation 5 ainda, porque os maiores títulos, querendo ou não, estão saindo junto pro Playstation 4, principalmente, um dos jogos que, talvez, venderia muito o Playstation 5, seria o God of War, que foi anunciado recentemente pro Playstation 4, então, a galera que ia comprar, provavelmente, já esperando o God of War, segurou de novo e vai continuar com o console, né, e poucos títulos, realmente, estão sendo lançados ali, que vale a pena você pegar um Playstation 5 imediatamente, até lá fora, que é mais barato, a galera não tá pegando tanto, assim, muita gente mesmo ainda tem o Playstation 4, então, de certa forma, pode até fazer sentido, eles querem voltar agora e lançar o Playstation 4 pra vender mais ainda, porque não deve ter vendido tanto, devido a player base baixa, pode ser, mas, ao mesmo tempo, eu fico meio cético em relação a isso, mas, eu também gostaria, porque saiu do Playstation 4, mais gente jogando, que o jogo é muito bom, né, mas, em relação a realismo, eu acabo ficando um pouco cético em relação a isso, mas, vamos ver, né, tomara que saia aí, tomara que saia pro PC também, que eles anunciaram lá na época, e falaram que era engano, quem sabe, né, quem sabe, então, basicamente, isso aqui são as duas notícias aí, sobre a FromSoulter, ambos aí, não temos confirmações reais, mas, são plausíveis, pelo menos a primeira aqui, é mais plausível de acontecer, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, beijo no popô, é nóis, e fui!